Fala pessoal, deputado Gil Diniz aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020, 22 horas e 30 minutos. E olha só o que a gente viu aqui agora, o projeto de lei do deputado Gianazzi 394 de 2020. Ele quer alterar o nome das rodovias aqui em São Paulo. Por exemplo, rodovia Presidente Castelo Branco. Ele quer mudar para Carlos Marighella, terrorista brasileiro, morto aí no combate, no regime militar. Lembrando, os militares combatiam a guerrilha, principalmente a guerrilha urbana e rural. Quer mudar também aqui o nome da rodovia Raposo Tavares. Quer colocar o nome da Dandara, esposa do Zumbi dos Palmares. Exatamente, aquele que tinha escravos, que a esquerda gosta de louvá-lo aí e tudo mais. E segue aqui, quer mudar em Anguera, mudar o nome da Bandeirantes. Quer fazer o que nós chamamos de revisionismo histórico. E nós, como sempre, não vamos permitir aqui nessa Assembleia. Vou dar um exemplo para vocês. Querem agora derrubar o monumento histórico aqui em São Paulo, várias imagens. Nós solicitamos aqui ao comando de policiamento da capital, que reforça o policiamento. Comunicamos também a Guarda Civil Metropolitana, comandante da Guarda Civil, para que reforce também a guarda nesses monumentos, para que esses vândalos não derrubem esses monumentos históricos. Lembrando, PT, PSOL, tudo farinha do mesmo saco, tudo tem o mesmo DNA. PT que protocolou aqui no início do ano, aquele aumento no imposto, no IT-CMD. E nós também não vamos permitir, nós vamos aqui combater esse tipo de proposta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E finalizando hoje, aqui, sexta-feira, nós protocolamos no STF um pedido de investigação, que eles abram aí um inquérito para saber quem que anda vazando informação sigilosa para a Rede Globo. STF, vocês não gostam tanto de investigar? Agora nós estamos usando um motivo legal, algo que está dentro do ordenamento jurídico. investiguem aí quem dentro do STF passe informação sigilosa para a Rede Globo, porque eu não tenho acesso ao inquérito ilegal, ao inquérito inconstitucional, onde eu fui citado. Meus advogados não tiveram acesso até o momento. Então, a gente quer dar esse trabalho para vocês, porque é para isso que vocês servem aí ao povo brasileiro, ou pelo menos deveriam servir. E para finalizar agora, pessoal, Douglas Garcia divulgou aí nas redes sociais. E a gente reforça aqui, o MP abriu um inquérito para investigar o senhor Bruno Covas, a decisão que ele tomou de iluminar os cemitérios para abrir covas durante, inclusive, a madrugada. Vejam vocês, milhares e milhares de covas abertas aqui na cidade de São Paulo para apavorar, para amedrontar o povo da cidade de São Paulo e os brasileiros, de modo geral. A gente finaliza aqui essa semana, foi uma semana de muito trabalho, vários processos aí nós colocamos e vem muito mais por aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus!